Esse louvor chama-se Grande é o teu amor A maior prova de amor ele deu, foi morrendo por nós da cruz em nós Amém? 1 João capítulo 4, versículo 17 está escrito Que ele nos amou primeiro Por isso que nós hoje estamos aqui pra amar ele Em gratidão, louvor ao Senhor Grande é o teu amor Que tanto se esforçou por mim Mesmo sem eu merecer Tu morreste por mim Grande é o teu amor, Jesus Que tanto se esforçou por mim Mesmo sem eu merecer Tu morreste por mim Nada por mais Não tenho nada pra te dar Só posso dar-te o meu louvor Te agradecendo por tudo que fiz este aqui Salvaste a mim Salvaste a mim, pecador Pagaste o preço dos bracões Me libertaste e agora sou feliz aqui Não tenho nada pra te dar Só posso dar-te o meu louvor Te agradecendo por tudo que fiz este aqui Salvaste a mim, pecador Pagaste o preço dos bracões E me libertaste e agora sou feliz aqui Grande é o teu amor E me libertaste e agora sou feliz aqui 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 Grande é o teu amor Grande é o teu amor Grande é o teu amor E uma salva de mal, Jesus, amém Grande é o teu amor E uma salva de mal, Jesus, amém